Tu não controla Não somos iguais Vida tão louca Já perdi demais Nós temos o que merecemos Tu para e pensa, a vida é tão curta Aquele que sempre quer andar sozinho Tu mas pensa que a doce é te juro Tô na cabina, tô na batalha Eu não sou fraca, as pernas aguentam Eu cheguei a tolha ainda no rim Vou te machucar como um pão de alho De onde venho já sei muito bem Eu não sabia pra onde tô indo Fala de mim, gosto de ciúme A gente me dá, me leva no sim Nem vou para a minha estrada Conto os poucos amigos que tenho Outro te ligam que eu tenho um problema Fusta, paguei quando estiva na merda